Você não sabe me dar O amor que eu sempre quis Eu quero te ver sonhar E ser bem mais feliz Ludmilla! Meu coração se fechou Você não sabe o que eu sofri Na estrada da vida a pé Sem alguém pra dividir tanta dor Eu só me fico de rir Você é tudo de bom Baixo! Mas não soube sonhar Libera essa emoção Eu sou essa paixão Vou confiar em você Não vá me enganar Quem ama nunca atrai Quero viver em paz Então vem Se não me faz sofrer 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 Deixa eu Hughes Eu não vou falar Se não me faz sofrer para que eu持te